É galera, o fim de semana já começou para o Marlos Viana e toda a sua equipe, né? Ontem teve show, sextou com o Marlos Viana, o Barzinho Caruaro, a terra do forró e o Marlos Viana foi lá e fez aquele super evento como sempre e a galera se divertiu do início ao fim, vocês vão conferir tudo aqui no canal, né? Mas antes galera, aquele recado básico, se você está assistindo, tiquita com o Instagram, siga arroba Cleber Bass, se for canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha, Raquel de Olho nos Stories, com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Simbora para o vídeo, fui! E para o seu nome, E para o seu nome, A CIDADE NO BRASIL Redo em qualquer lugar, meu amor.